Salve rapaziada, o Açabe Estúdio, São José dos Campos, Vale do Paraíba Sou NDMC, tô aqui junto com o meu parceiro Major Primeza rapa Primeza total, somou com a gente nessa intervenção aí Da hora o convite, estúdio, rapaziada E eu sou de Guará, tá ligado? Vale do Paraíba, como mencionado E a caminhada do rap, mano, 2003, assim Eu escuto rap desde molequinho, pá Como a maioria dos MCs mesmo Várias influências mesmo, de consciência humana, RZO, tá ligado? Inúmeros, Black Alien, Speed Freaks E vem vindo, e a gente começou a fazer esse som Na época o Grupo Justiça Verbal Daí com o tempo, cada um seguiu uma caminhada Eu continuei fazendo o corre do som Daí comecei a participar de umas batalhas também Batalha Quinto Elemento, aqui em São José Na festa é nós mesmo também Cor do Flow, Batalha da Praia Ganhei o último circuito, o Rinho dos MCs Ultimamente também eu lancei o EP Os Fatos Não Se Esgotam Com várias participações e produções Produção do Neto, do Sintese A rapaziada da Matreiro lá MC Du também chegou chegando Estúdio Pura Rua Mr. Fish Produções Rafael Mudo chegou chegando também com a gente Fez as captações O Du fez a mixagem Beat do meu parça Skitter também Santônio da Espanha E assim foi indo A gente gravou participações do meu mano Matenier, Mr. Jordan DJ Dedé 3D DJ Saninho também, fortaleceu For Family pra Nobre Skateboards O conjunto da obra é esse Os Fatos Não Se Esgotam Valeu, Wasabi É nóis mesmo, tio Oh, firmeza total A origem da minha deselegância Tá na minha própria fraqueza Perdão Malar Qual com lamento é la familia Equilibra-se com os conto Ali no confronto as conta A ironia Falta de tempo Para o sonho Agonia Piá que não se cessa, tio Choradeira não melhora Ignora Que te rodeia La teoria Divina se condiz com la práctica Trump pra comprar o pão Que eles não vão vir te dar Vai vara De no olhar Difícuda Faça Do obstáculo Seu espetáculo Malaco Deus é pai Ele te quer feliz Não inserindo a morte Pelo nariz Prefiri-me se fazendo na Honestadinho Do que Na rua Ali cavando Seu próprio fim Rapaz A vida segue Te ensinando A benção Para aquele que está Buscando Estar Fazendo o que pode Com Que tem pra ser Antes de ter Ser Um ser humano Além Abra Cadabra Abra A sua mente Remédio Ajuda Quem Está doente Malaco Sei sou Doente Também Mas cá E a minha rima Para Te fazer bem Uma vida Sem duração Para Todo acerto Buscar Sabedoria Tudo É passageiro Mudar O mundo Não É Brisa Do ópio Para Mudar O mundo Malaco Tem que mudar É si próprio Vé Herança Que quebra Ponta Da lança Luz Divina Te hidrata Quando Cê cansa Calhe Herreiro Sem mal Dar Peca É jogar No ralo A oportunidade Família Chora Mano Na ilha Menos Um Dois Três Truta Quim Lagerilha Quantos talentos Que desviaram Do rap Do skate Os colchôs Trancafiaram Isso Me entristece Minha alma Chora Malaco Viva a vida Busque A nova Aurora Respeito Remédio Condiciona Em primeiro plano Te ajuda E te livra De te Tivar E os danos Bora Pensar Bora Pensar Respeito Remédio Condiciona Em primeiro plano Te ajuda E te livra De te Tivar Tivar E te Tivar Bora Pensar Bora Pensar Racionalização Da emoção Canalização Da ação Se fez profissão Legal Só Só Mudou O produto Só Pra dar Pela É na lei Dos putos Lá Que passou Até nos Com Dena Vem cá Saia Desse vidro Pra saber O que há Conosco Tio Conti Estendo a mão MC Da opção E a salvação Não é essa fita Mas só procede Quando se acredita Ex Posto a própria Experiência Administrar A própria existência A ação de Cada move O O social Cada qual Fragmento universal Se parar de Pedalar Pesa Pra quem está Pedalando Manito Todos no Só sangue Só espírito O santo Que é o Niquem Esse Tá buscando Tio Amar É respeitar Quebrar Clima Hostil Legal Ouvi Ouviu É isso aí Respeite Os mais velhos E os mais novinho Respeito Condiciona em primeiro plano Te ajudar e te livra De vários danos Bora pensar Bora pensar Respeito Condiciona em primeiro plano Te ajudar e te livra De vários danos Bora pensar Bora pensar Respeito Condiciona em primeiro plano Te ajudar e te livra De vários danos Bora pensar Bora pensar Respeito Condiciona em primeiro plano Te ajudar e te livra De vários danos Bora pensar Bora pensar Como é que é Major De vários danos De vários danos Só Apanhavam na escola A cela malda Com lapis Toleles Venderam a própria alma Em troca de medalhar Palma Mas a parada malaca é que você Tem que entender Que o mundo é mais Do que aquilo Que a gente A gente vê Não lê gusta Me clica Querem bater Não justifica Essa parada Só nos complica Então A alma pesa Pesa Pagueia no escurante Ela aresa Loco Então cês Qual é o motivo De tentar maldar Não querem beck Mas querem Rala agressividade Chama um trampista De cruzão Cola pra trabalhar Sentado de graça No mesmo busão Malaco a paz Comigo está na ausência Da ronda Funebre de falsa Inocência Ronda Funebre de zin de Semina ode Mata para matar Mata pra subir no pódio La rente paga Paga Pela agressão Perco não Devo a ti Nem atenção Trabalho da rua É feito pelos meninos Se me bater Eu te rever Larem no som Cachorradá Tem na pará Parapá Pra vigiar O osso Que eles não podem Degustar Se eu queria Que a paz fosse Objetivo sim De todas as famílias Se eu queria Que as famílias Estivessem em paz Aí na picadilha Se eu queria Que a paz Fosse objetivo sim De todas as famílias Se eu queria Que as famílias Estivessem em paz Aí na picadilha La suerte es que estoy Tranquilo No wasabi Aqui então Transceda o planeta Rogan para Para Vocês a caneta Ô Homem sem lá Saga se dá Ele bumerangue vai ventil Não tem pieda Imposto vai sim para O lado oposto Dose Medida contra O nosso gosto Malacos Cães dos pilantra Estão de farda Cidadão de bem Então Mantenha a guarda Não fique a sós Por lá madruga Não mosque De já que quebrava Malacos Mas nem de bermuda Pois de cantoneira Só A só ramaz Hermana Então cultive A sua paz Que eu sei que é muito poder Em pouca mente Deixar tal fita Indecente Eu sei se eu queria Que a paz Fosse objetivo sim De todas as famílias Se eu queria Que as famílias Estivessem em paz Aí na picadilha Ou se eu queria Que a paz Fosse objetivo sim De todas as famílias Ou se eu queria Que as famílias Estivessem em paz Aí na picadilha Cidadão